Aqui quem fala é o professor Martins, da Academia Naga Filho. Vamos, domingo, participar da primeira etapa do estadual em Natal. Estamos aqui com a galerinha que vai participar. Em primeiro lugar, agradecemos a Deus. Segundo, os colaboradores comércio que acreditaram no nosso trabalho e domingo, se Deus quiser, a gente está trazendo medalha para João Pão. Aos colegas, aos amigos que colaboraram com alguma contribuição, que estão acreditando no nosso trabalho, a gente agradece a todos. A todos, sem exceção de nenhum. Entendeu? Então, isso é um projeto social na qual a gente já tem aqui há algum tempo. A gente não tem fins lucrativos. E alguém está acreditando no nosso trabalho. Nós, professores, junto aos pais. Então, a gente está agradecido. E quem ajudou o comércio, mais uma vez. Que colaborou. Muito obrigado. Está certo? Obrigado! Boa! 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 Boa!